Saudações, meus queridos, muita paz, muita luz, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Leia de Anos. Meu nome é Ariel Espíndola e eu saúdo a cada um de vocês, os novos inscritos que estão chegando e vocês também que fazem parte do nosso canal desde o início, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos uma linda mensagem sobre um portal que está se abrindo, uma mensagem coletiva de Arcanjo Miguel, Astar Xeram e a Frota Estelar. Agradecendo também, meus queridos, a cada um de vocês que conhecem a nossa associação SOS Felinos, onde nós cuidamos de 40 gatinhos resgatados da rua. Todas as informações da nossa associação SOS Felinos estarão fixadas no primeiro comentário de todos os vídeos do nosso canal. E lembrando também que todo domingo nós temos live aqui, todo domingo, às 8 horas da noite. Então, sem mais delongas, vamos para as mensagens. Um beijo no coração de cada um de vocês. Saudações a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Pleiadianos, aos novos inscritos e vocês também que acompanham o canal desde o início. Hoje nós temos uma mensagem de Arcanjo Miguel, Astar Xeram e a Frota Estelar. Agradecemos também a todos que conhecem nossa associação SOS Felinos, onde nós cuidamos de 40 gatinhos resgatados da rua. Todas as informações da nossa associação SOS Felinos estarão fixadas no primeiro comentário abaixo deste vídeo. Que vocês possam conhecer esse nosso lindo projeto e estar nos auxiliando a resgatar essas vidas. Arcanjo Miguel, Astar Xeram e Frota Estelar. Abertura do portal Ômega Star. Casamento alquímico da fusão com o Divino Cristo masculino. Felicidades! Em 26 de janeiro de 2021, a Divina Mãe Shekinah, unida e fundida com o Divino Masculino Cristo, tudo isso que ocorreu no nível do Espírito, nascerá através desta estação de Capricórnio. O alinhamento celestial de 33 graus foi ativado nas 33 vértebras da espinha do Masculino Divino para a celebração desta unidade. O Ômega Stargate está agora aberto e nos dá a oportunidade de receber a descarga da fusão do Espírito Santo na semente do Divino Cristo masculino. Bíblicamente, isto é conhecido como Escada de Jacó. O recipiente do corpo de luz que envolve a coluna vertebral do Masculino Divino está preparado e pronto para conter o Espírito ungido de Cristo por Iô de Rei, Vá Rei. Toda esta unidade é realizada através dos atos Shekinah e gera o casamento alquímico e os direitos de nascimento que transbordam em abundância. Ela é o equilíbrio necessário para elevar o Rei Cristo à sua nova posição como líder da consciência crística com as habilidades alquímicas do Santo Graal. Esta nova encarnação equilibrada e semelhante à de Cristo está substituindo o sistema masculino distorcido e bestial dirigido pelo ego. Este é o novo céu e a nova terra. Esta é a restauração completa da linhagem do Santo Graal, o ramo das sementes e a linha do tempo da unidade e arosgamos ou casamento sagrado. Estamos fundindo a alquímica do céu com a terra em nossa encarnação física e o casamento sagrado com a carne. O Altíssimo selou todos os seus louvores nesta unidade. Somos um. Arcanjo Miguel, ativação de cristal. Saudações e amor a todos. Eu sou o Arcanjo Miguel. Para mim é uma honra estar em sua presença para trazer a vocês o amor muito intenso, forte, expansivo e incondicional do reino angélico que flui diretamente do Criador. O amor do reino angélico permite que você reconheça a beleza do amor que você tem e o amor que você precisa. Eu, o Arcanjo Miguel, venho hoje para compartilhar com vocês a ativação que ocorre nos planos internos da terra e que beneficia muitas almas. O reino do cristal dos planos internos é o que fornece essa ativação. E eles podem ser reconhecidos como os espíritos, almas, energia e consciência dos cristais. A ativação da energia cristalina está relacionada ao plano da nova ascensão da terra, cujas bases permitem que tudo e qualquer coisa se manifeste e seja qual for o desejo de sua alma, tudo é possível. O reino do cristal deseja aproveitar a atual descarga das energias do plano, pois permite que esta seja aberto e expansivo ao seu ser. O reino cristalino deseja compartilhar com você a ativação que você solicitou ou reivindicou, esta energia da sabedoria, conhecimento e compreensão que são muito preciosas e necessárias para você. Esta ativação ajuda muito os seres, através da terra e dos planos internos, a dar um passo adiante em sua ascensão, acessando novas energias, novo conhecimento e, portanto, um serviço maior para eles e para todos. O importante desta ativação é a sua intenção. É necessário que você reserve um momento para contemplar o que deseja saber. O cristal kingdom é como uma biblioteca, mas você só pode ver um livro. O que você quer reconhecer, lembrar ou entender? Sobre o que seria este livro? O que você gostaria de entender para criar uma grande transformação dentro do ser, que permite que você se ame de forma mais completa e absoluta, que cure o seu corpo e todos os seus sistemas de energia? O que compreensão permitiria você mudar sua perspectiva sobre sua realidade e o mundo ao seu redor, apoiando e ajudando você não apenas a fazer a diferença em si mesmo, mas também a vida de outras pessoas? O que você precisa entender para criar uma influência e uma transformação muito grande e chocante em seu ser e no mundo? Para descobrir essas informações de que precisa, você pode precisar de algum tempo para contemplar, meditar e questionar-se, pois a resposta que você busca pode vir de sua alma, de seu grupo de almas ou de um guia, ao invés de sua mente ou de sua personalidade. O acesso à transformação guiado pela ativação cristalina pode surpreendê-lo. Eu, Arcanjo Miguel, encorajo você a fazer uma pergunta que permite que você acesse a sabedoria, conhecimento e compreensão que você acredita que as transformações e percepções que o reino do cristal criarão para você. Permita que esta pergunta se forme em seu ser, desenvolva até se sentir absolutamente perfeito. Prática Quando estiver pronto, você pode chamar a mim, o Arcanjo Miguel e minha equipe de seres angélicos para cercá-lo. Então, invoque a energia do reino cristalina, dos seres cristalinos e da fonte cristalina que mais o servem e desejam participar deste processo de ativação. Deixe os seres cristalinos e as energias cristalinas envolverem você. Enquanto isso acontece, inspire a energia. Reconheça quando você se sentir conectado à energia cristalina. Sinta como ela flui pelo seu ser e te faz vivenciar uma relação íntima com a formação de um vínculo. Só então, eu, Arcanjo Miguel, convido você a começar a repetir sua pergunta. Faça-o lenta e facilmente e com foco em sua mente. Você pode descobrir que o problema evolui ou permanece o mesmo. Quando você repetir a pergunta, concentre sua energia em seu foco para que você tenha capacidade de receber a informação de conhecimento que o reino de cristal irá compartilhar com você através de suas vibrações cristalinas. Talvez sua mente não entenda as informações que lhe são comunicadas. Ou talvez você simplesmente receba a energia necessária para que as ideias surjam no momento certo. Este é um tratamento para todo o seu ser. Células, cada parte do seu corpo, mente e emoções. Cada um dos seus corpos energéticos, luz e seus chakras. Todos serão influenciados pela pureza da energia cristalina. Eles irão amplificar as vibrações do Criador. Isso trará uma sabedoria e conhecimento que serão exclusivos para você. E eles criarão uma transformação interna em seu ser e nos outros. Permita que o reino do cristal complete seu profundo processo de derramamento de energia por todo o seu ser. Lembre-se que depende de você receber e ficar atento a este processo. O cristal Kingdom continuará a trabalhar com você nos próximos dias. Haverá muitas coisas que ele vai querer ativar dentro de você para que você se lembre. Isso criará um grande aumento na consciência da humanidade, no nível de ascensão do coletivo, até mesmo da Mãe Terra. Permita-se experimentar a aceleração da ascensão. Reserve algum tempo para estar com o reino cristalino e as energias cristalinas, porque elas têm muito trabalho a fazer em você. Eu, Arcângel Miguel, estarei presente para apoiá-lo. Obrigado por baixar esta ativação em seu ser. Você é um farol de luz na Terra e iluminará as mentes de muitas pessoas. Permitirá que a verdade do Criador seja revelada a elas. Obrigado. Eu sou o Arcângel Miguel. Comando Astar. Diretrizes da unidade que o espera em 2021. Queridos amigos humanos, No início deste ano novo, todos tiveram preocupações semelhantes. Este ano novo será como último? Será pior? Vai ser mais difícil? Hoje estamos aqui para falar com vocês sobre as possibilidades que existem na consciência coletiva. Claro, você sempre tem uma escolha do que vai atualizar, o que vai criar como realidade para si mesmo e como a humanidade coletivamente. É claro que existe um caminho conflitivo, um caminho feito de pura dualidade. Muitos humanos ainda tentam manter uma visão indefesa de si mesmos, uma visão de vítima e, é claro, tudo o que essa mentira acarreta que eles dizem para si mesmos. Eles entram em um círculo de raiva e culpa e eles próprios e os outros. Seus guias internos o fazem perceber que está mentindo. Infelizmente, muitos humanos projetam essa mentira para outros seres, autoridades, símbolos. E eles se rebelam contra eles quando não tem nada a ver com seus sentimentos de raiva. Eles estão todos na frente de todos. Portanto, vocês verão uma parte da humanidade por mais alguns meses enfrentando-se sobre ideologias e outras ilusões de controle. Eventualmente, você verá mais e mais humanos emergindo deste sonho. Este ano será um ano de transição, um ano de transformação. O ano passado foi um ano de destruição, de dualidade, mas também um ano de perceber o impacto em suas vidas, de irresponsabilidade humana diante do pouco cuidado com as relações planetárias. Este ano, eles não vão conseguir ficar muito tempo em determinadas situações, porque não vão mais trabalhar para eles. Vocês verão outra onda de humanos deixando este planeta em massa, porque esta vida não é mais adequada para eles e tudo bem. Outros vão pedir demissão ou perder seus empregos. Em nossa perspectiva, é a mesma coisa. Seus seres busquem um novo alinhamento e desfaçam situações antigas para permitir que eles criem novas, mas alinhadas com eles mesmos. Muitos relacionamentos se fortalecerão, é claro, mas muitos outros também desaparecerão, porque havia pessoas que permaneceram juntas por conforto, por medo de novidades e uma infinidade de outras coisas, outras causas. A humanidade perceberá cada vez mais que pode tomar decisões diferentes e que às vezes a transição pode ser incômoda, mas o novo mundo criado é muito melhor. Vocês tiveram vislumbre de tudo isso ano passado, quando vários de vocês descobriram como é a vida em casa, até mesmo trabalhando e compartilhando coisas que estavam perdidas há muito tempo. Em todo esse processo, aliás, as condições ambientais do planeta melhoraram significativamente, que brilhavam muito mais do que nas últimas centenas de anos. Convidamos você a não perder seu tempo sofrendo. Repetimos regularmente, você não veio à Terra para sofrer, você veio para viver, para se divertir, para ter alegria, para amar e para criar, acima de tudo para criar. Você está aqui para ter experiências interessantes, para se permitir crescer cada vez mais em todos os níveis. Você não veio aqui para se esconder, ter medo ou se limitar. Nós o convidamos para ter fé em si mesmo e na humanidade. Este ano será um ano de transição. Haverá momentos que voltarão a ser desconfortáveis, mas tudo conduzirá a grandes descobertas no final do ano e nos próximos anos. Saiba que você nunca está sozinho e que ninguém além de você está forçando o que acontece agora. Você não é vítima de ninguém, nem de seus governos ou de energias negativas que queriam destruí-lo. Tudo o que você experimenta é aceitá-lo em algum nível, como se você não tivesse outra escolha. Mas isso é uma ilusão das divagações da mente. Estamos aqui hoje para lembrá-lo de que você sempre tem uma escolha. Você pode escolher ser soberano de sua própria energia. Pode escolher tornar-se consciente de seu próprio poder criativo para reconstruir uma nova vida para si mesmo e ser completamente feliz e realizado na Terra. Convidamos você, como sempre, a atrair dentro de si até mesmo a sua essência para criar sua vida em todos os seus aspectos, para encontrar o amor que você pode estar procurando fora de você, para encontrar a alegria que você pode estar procurando em ações ou eventos. Convidamos você a desenhar dentro de você, a encontrar seu lugar, a sua felicidade. Todos os seres que te acompanham não estão aí para te dizer o que fazer ou como fazer. Estamos simplesmente aqui para te acompanhar e encontrar o teu poder dentro de ti, para te ajudar a lembrar quem realmente é. Estamos aqui para acompanhá-lo com todo o nosso amor, tanto quanto possível, enquanto você vive neste mundo físico. Saiba que te amamos muito. Olá, você conhece a Associação SOS Felinos? Este é um trabalho no qual cuidamos de 40 gatinhos que foram resgatados da rua, onde estamos dando um lar, alimentos, carinho, paz e abrigo. Contamos com a sua ajuda, com doações de ração, areia higiênica, entre tantos outros meios para continuarmos com este trabalho. Se você quiser nos ajudar, estaremos colocando todas as informações sobre a Associação no primeiro comentário abaixo deste vídeo. A Associação SOS Felinos, juntos, para dar muito amor, carinho aos nossos gatinhos.